Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Guys, seguinte, no vídeo de hoje iremos jogar CSGO no modo Paintball Você sabe o que é Paintball? Não É aquela disputa com armas, é de pressão né, é uma de pressão que tem uma bolinha que estoura Quando ela bate em alguém ou então sei lá, em algum obstáculo e bolinha de tinta Paintball, acho que todo mundo conhece mano, eu joguei Paintball alguma vez na vida Eu tenho até uma história engraçada pra contar A gente foi lá em 2011 na escola, num parque e lá tinha um campo de Paintball Inclusive o Paulinho foi comigo na época, 2011 Todos os dois tinham por direito uma quantia de munição né, uma quantia de bolinhas E eu fui e paguei pra ter mais Não sei porquê Porque eu sou rica Mas eu paguei pra ter mais, acho que eu queria dar spray, sei lá Só que mano, passei vergonha tá ligado, porque enquanto todo mundo tava dando só pepezinho Eu tava mano, segurando o dedo, dando spray E aí minha bala acabou antes que a de todo mundo Quando eu percebi Eu falei mano, não é psico, calma não, eu paguei pra ter mais, eu vou sair primeiro Aí eu fiquei tipo, só no strafe fingindo que, tá ligado, eu tava com balinha ainda pra não passar muita vergonha Mas demorou muito, os caras perceberam e eu vazei Enfim, guys Boa! Paintball no CS, muito, muito da hora, tá ligado É exatamente igual, as bolinhas literalmente explodem na parede Fazem uma marca de tinta É igual no Paintball, então apenas uma bola tem que acertar o inimigo pra ele, tá ligado, ser eliminado Tá demais, tá demais, tá demais Se você curtiu, se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos É isso mano, os Counter-Strike, Paintball, Offensive Ah, bora CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN Pra todos aqueles que me apoiarem utilizando meu cupom Formulário na descrição Olá Linho E aí Já jogou Paintball, irmão? Já, e com você? É, pior que tem, mano, eu contei a resenha no começo do vídeo Já jogou, Perri? Não, nunca É, nem queira Primeira vez É da hora, é da hora Primeira vez, virtualmente, tá ligado É época de pandemia Sim, coronavírito tá aí, né Então não vai dar pra jogar o presencial Não, não vai dar não Mas enfim, vamos lá, Paulinho Você quer ruxar? Não sei Dá uma por cima do muro, já pensou, mata É só acertar a bola Vai, vamos ruxar Isso aqui vai dar bala satisfatória, tá? Então, só que não é tão fácil assim, tá? Tudo a pé, tudo a pé Tudo a pé E fica marchando a parede, mano Eita Que isso? Que saura Peguei Outra aqui, outra aqui, outra aqui, galera Boa Galera, é só isso É só acertar É que ele é que nem do Paintball Tomou tiro Bye Quer dizer, eu não sou um profissional do Paintball Talvez tenha alguns mais avançados Com regras mais Tá bom, tá bom Primeiro cinco rounds Glock Depois As armas vão mudando, né A ideia é mudar as armas a cada cinco rounds Ou perto disso, enfim De Glock a bala é um pouco mais fraca, tá ligado? Porque é uma arma mais fraca Então a bala desce Eita, tem ruxo aqui, Paulinho Tem ruxo aqui, Paulinho Beita, Beito Pie Beito Pie que eu vou fazer o clutch de... Olha isso Eu tô vendo, vai Filhas da mãe Filhas da mãe Ai, eu tomei Tio mais um das costas É o Cubra ainda, jogou muito Ó, Paulo, vem fazer uma tática aqui, ó Tire ele por cima do muro Se for o clutch, tá ligado? Aham, vai então Eu acho que não, mano Que a bala não desce Ai, peito Tomou 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 muito Sai, 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 sai Tomou Você joga Você joga, você joga, Pepe Você joga, Pepe Eu vou ruxar nesse Eu vou ruxar nesse Tomou também Pute, pai mata todos Pinei, paquitalio Mano, a bala é curvada, mano Que que é isso, velho? Paulo, quer uma dica? Qual? Dá runzinho Pupada Jogou bem, Paulo A galinha não morre, não Eita Tomou, boa Meu Deus, já saiu, galera Paulo só toma, mano Dá até dó Eu devo estar gordão Olha as marcas da finança Tomou Tomou com o Brita Último round de pistol Pescadinha meio A bolinha acho que pega lá Na caverna Eu não sei Eu acho que não consigo Eu vou tentar Deve ser impossível, mano Ó, dá, dá Nossa, tomei uma no... Tô fazendo, tô fazendo várias, Paulinho Eu meti um, eu meti louco Cuidado que a bala acaba, tá? Vocês não podem... Ai, meu Deus Corre, Paulinho Aí já era Ó, tô maroto Meu Deus Meu Deus Eu vi em cachorro Tá, tomou no pezinho Boa, boa, boa Boa, boa, boa Galera, eu me equivoquei Esse é o último round de pistol O próximo já vem os rifles Que funcionam de forma diferente Toma, papai Toma, papai Aí, ferrou Ferrou Ferrou, perri Ajuda, perri Tomou, bebê É o Flavinho Ai, tem mais um, mano Eita Oh, meu Deus Agora se é paintball E, ó Agora é o rifle Essa, pelo que eu vi Ela vai reto, tá ligado? Ela tem mais força Dá, dá pra dar uma metralhada Eu vou abrir banana Metralhando, mano Metralhando É, não tem nada aqui Opa, opa Base, base Tomei, mas eu matei dois, ó Tudo meio Tudo meio Tudo meio Tomamos aqui Eles marotaram na base Tomou Tava marotado na base Por quê, irmão? Peguei a K Tomei Não deveria ter trocado de arma Como você é burro Spray contra Pegou o cara de costas Segura Um tufreu lá, Paulinho Você quase vai ter o spray control Bem tá lá pra mim A B, Paulo Confia Bem tá lá pra mim Demorou, vai Tem ruim Tem ruim, hein Caverna Não vai Pino Pino Aí Eu morri depois de matar o cara, velho Tá fácil Tá fácil pro CT Vamos ver se de TR é difícil Talvez de TR seja mais difícil Não sei, galera Pode ser que seja Não sei Vai, Marco Lorenz Boa, joga muito Agora eu quero ver Agora só quer outra Vamos ver a força dela antes, né Vamos testar aqui a força Tem um delayzinho, né Ah, meu Deus Nossa, tá borrado Quer outra? Ah, eu tomei no Easy Bucks Eu vou pra A Caralho, você avisou? Tá merda Puxizada, tá? Eita, alagado Meu Deus Ódio, tá não Rira Tem caverna, eu acho Tá cego? Ai, meu Deus do céu Os caras falaram que no último round do primeiro round tem surpresa, tá? Oxe Não sei se é verdade Caraca, eu vi uma passando na minha cara, velho Tem um marotado aqui, ó Certeza Ó Tudo lá Ah, primeiro retake Ai, tomei no pulante A cao é pulante A cao é o pulante Mas que porra é essa? Ó, aproveitar a respawn Paulinho e Ferri metralha meio Deixa que o pai metralha B, confia É só aproveitar a respawn Só que até eu chegar lá vai demorar, mano Dois rounds Ai, ferrou, mano É o peso de carregar o Paulo nas costas sempre Ele pina pra cara Ali Tomei, mano A bala tá indo lá embaixo, Paulo Tem que virar lá em cima Tem que virar lá em cima Como assim, em cima? Ele faz uma curva pra baixo, louca É Ai, eu não sabia dessa cao, não Nem percebi Olha lá, olha a tela do P.I. O que que é isso? Ah, da hora demais, velho Beleza, vai TRzinho Rapaziada, vamos seguir a cao aqui, hein, mano Eu quero todo mundo rushando o meio falso Passando pro meio e nipando pra B Eu? Não entendi, foi nada Toma, toma, rushada, rushada meio Ai, não vi, velho Tá louco, três rusham meio, velho Só tem esse aí, já Se liga nessa Caraca, eu tenho com esse clutch mesmo, mano Tem costas, já, costas Toma Tomou É clutch do pai Respeito pouco Mãe do Paulo tomou também Filha da puta Tomou, tomou, tomou Paulinho nem viu da onde Tem que dar prefire, rapaziada Tem que dar prefire Pinei Não tem problema, não Ele é surdo Que que é isso? Olha que surdo Que surdo Que surdo Ele tá muito fofinho, velho Ai, mano, esse Easy Bucks tá Mano, esse tá na minha linha Rapaziada, só rushar B atirando Só rushar B atirando Vai, Paulinho Meu Deus Meu Deus, Easy Bucks Vai, 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 vai Pode, pode rushar meio Pode rushar meio agora Aproveita que esse pau aí Pau e pé Pau e pé aí Tio pior é que fica igualzinho uma tinta, mano Olha isso, velho Que que é isso, mano? Fica perfeito, velho É, né, velho Ai, tem um rato Que fia da mãe, mano Tomou Solado Quer rushar meio, papai? Tem uns costas aqui Ah, joguei muito Ah, o pai joga Confia O pai joga Rei do Paintball Vamos, galera Vamos, galera Isso daqui é difícil Scout é foda Eu só vou de no scope Pode no scope, rapaziada Não precisa de guerra, rapaziada O pai joga Pode de no scope Tá muito rápido Que que é isso? Mas o que é isso? É, Ria Acho que tem uns que é Feito Ó aqui, dentro do bobo Vai ficar justo Vai ficar justo Pegou Pegou minha arma Joga muito, time O time é bom MF, ótimo Tomei do Bucks Vai, caralho Boa, boa Tem que jogar, caralho Boa, 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 boa Só continuar, rapaziada As balas tão, mano Indo na minha direção sempre Mas tem pra ver lá, não Eu não suporto mais Pô, já falo no meio De graça Pode vir Quer passar no meio, bebê? B tá open A B tá open A B tá open Opa Filha da mãe Olha, irmão Esse, mano Escondido na areia Escondido na areia Galera, não dropa a C4 Quando quem nasceu com C4, viu? Mas ninguém drogou C4 Ui, nossa senhora Irmão, você quer que eu pego sua mãe? O que que ele falou? Mas eu te arrumo o número da mãe dele Então me juro Tapete, tapete, tapete Ai meu Deus do céu Tá falado Plante e tira a cara Pelo amor Deus Tira a cara, maicão Tomou, maicão Tá, esse já Oxe, é mais um É o outro Achei que era mais um Ah, o pai joga O segredo é a linha de tiro Você vai passando dando um rasante De lado Ó, passando dando um rasante A gente passa a ser feirando um rasante Funcionou, mano Planta aí, laranja Planta aí Cabeça de caramelo Tortão pra esquerda Eu pinei, eu pinei Acabou, acabou Campeão do paintball brasileiro Primeiro campeão brasileiro de paintball do Brasil Primeiro campeão brasileiro de paintball do Brasil É isso, mano Prêmio de MVP Tamo junto Rapaziada Se vocês querem mais vídeos como esse Deixem o like Se inscrevam no canal Só lembrando Todos os dias Ou quase todos os dias Dois vídeos novos Tamo junto Valeu, assiste mais um videozinho aí Valeu, eu e o outro aqui Até o próximo vídeo Com a próxima 3, 3, 7 Fá Um beijo Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.